Como foi, Lulinho? Eu disse, pai, eu vou ligar você, atenda pelo amor de Deus Você no meio da sua família todinha lá Não, eu meto não, mas eu tô estrela lá Como essa é essa, Lulinho? É, porque eu liguei Lulinho Aí se eu ligasse pro mundo da tendência, eu ia fazer a coisa Aí você ligou, Lulinho? Liguei Ela atendeu? Na hora Os dois ou só um? Só, só a iguinha mesmo Lulinho entendeu não? Entendeu não Rapaz, não acredito não Entendeu não Ei, Lulinho, covarde, hein? Como foi, Lulinho, lá? Lá o pau da barraca só não caiu Porque a iguinha atendeu Você ligou pra Lulinha? Liguei, ele não atende não E aí? E você já... O pessoal perguntava, a palavra não atendeu? Eu digo, não, ele deve estar doente Porque ele ligou pra mim mais cedo e estava com problema, tá? Aí quando eu liguei pra iguinha Aí na memória atendeu Aí ele salvou? Aí salvou Aí foi, você não atende? Eu ia pagar a conta, mas você não atende O pessoal estava lá só pra ver a ligação dele Aí só já que ele não estava falando Se ele não atende, eu me lascar com conta, hein? Aí o homem pro cabelo disse assim Vamos beber black Porque você ia ligar pra iguinha Pra ele ver que é o black aqui Dizem, eu digo, mas é você, pai do homem Mas com medo dele não atender Se ele não atender, ele me arrombou Eu comi uns 12 espetos Você até perdeu Lulinha? Ah, lascável Você comeu um quadro de espeto, não? Uns 12 pânico e perdi Esse prêmio seu aí, você acha que está certo? Rapaz, eu não caio na divisão Porque se eu soube que era só aí Só dar 75 reais pra casa Eu tiro pros boi Então não tinha nem por isso Eu acho que era melhor, né? Não era você arriscar Com certeza eu tinha, rapaz É quatro ou é cinco, né? Aí deu certo nos quatro É tipo, antes agora deu certo Mas eu tirei, fiquei dentro de fogo Porque se for a outra senha que eu perdi Agora eu acho que a conta é errada, tá ali Ainda quer tomar sete real Pode pegar com todo defeito A sua comissão de 17, né? Eu queria, isso é real Vai, né? Como é? Vou não, você vai perder ser homem Tu quer pagar, tu ainda quer tirar Tu ganhou quatro milha pra me dar quatro cento Vou dar, vou dar, pô Vai deixar cuidar você, quatro cento Vou pagar nada, você vai perder ser homem Viu? Vai mandar um telefone Que eu vou cinco reais de juros Tomar nos infernos É, Linha, você deu a agradeção O Diego Monta, Jorge Abidinho E boa gente, você não agradeceu ele, não? É, Renan, 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 Passão Renan Que é todo mundo Quer ser o patrão também, né? Mas que ele curra é o patrão mesmo É, hein?